O que você faz com o seu amor? Porque o que você ama Te empurrou e você não pode lidar com a dor E agora você está tentando me arrumar Me, man, what he did I'm finding a piece that I'm missing But I still miss him I miss him, I'm missing him Oh, I miss him, I miss him, I'm missing him And you're standing in the front row Wanna be first in line Waiting by my window Giving me all your time You could be my hero If only I could let go But his love is still in me Like a broken arrow A CFBJ Carlos Pedra no Youtube No Youtube Essa é mais uma da sequência estilosa Estilosa E agora você está tentando me arrumar E agora você está tentando me arrumar Waiting by my window, giving me all your time You could be my hero, if only I could let go But his love is still in me, like a broken arrow DJ Carlos Pedra Carlos Pedra Diferenciado, diferenciado na sequência estilosa